Eu acho estes temas deliciosos, até porque, pronto, a gente está sempre a falar de guerra, dívida e despedimento. E, portanto, ainda bem que há estes temas completamente descabidos. Eu não acho nada descabido de bater-se questões estéticas, nem de bater-se a representação da mulher, neste caso, na escultura. Acho que isso é tudo muito divertido. Não é isso que nós estamos a debater. Nós, de facto, estamos a debater uma coisa ridícula, que é uma carta de meia dúzia de pessoas apelidadas de ilustres. Um presidente de Câmara que reage a correr à carta, pois há uma contra-carta e ele também reage a correr. Isto é uma nau completamente descontrolada. É muito divertido, porque eu acho que o debate estético e o debate da representação é um debate importante. Acho que isso não se faz, plebiscitando a estética de uma estátua. Isso é que é a Coreia do Norte. Quer dizer, se 237 mil pessoas escreverem uma carta a pedir para retirar a estátua, eu vou ser a favor que a estátua lá fique. Se nós fizermos uma petição para ensinar a história da pintura e da escultura às 237 mil pessoas, eu apoio. Agora, esta ideia de que nós passamos a ter uma decisão estética por plebiscito, mesmo se for, como eu digo, pode ser toda a gente. Eu vou ser a favor... Com um caderno eleitoral muito reduzido, calma. É, é uma coisa. É uma coisa, é uma democracia. Portanto, para mim, ser 37 é ridículo, mas se fossem 237 mil era assustador. Assim é só ridículo, porque é a ideia de que nós não discutimos questões de fundo, nomeadamente a representação da mulher no espaço público, nomeadamente o que é que é, enfim, a escultura. Podíamos testar, eu, por exemplo, ultimamente tenho visto uma data de mamarras que eu nem sei identificar onde é que são postos de escultura, que eu penso, meu Deus, mas como é que alguém faz isto? Eu acho aquilo tudo horroroso. Há umas de umas máscaras, eu nem sei onde é que aquilo se está, e depois há outra de um... Uma homenagem, essa é a iniciativa da Ordem dos Médicos, junto ao Rio Tejim. Não, eu tenho muito respeito pela Ordem dos Médicos, muito mesmo. Agora, esta estátua é uma coisa de cara tapada, é quase uma coisa simbólica dos médicos e enfermeiros de cara. Não sei o que é que, eu acho tudo. E vi mais, no último ano, enfim, fui vendo, agora não me lembro exatamente do quê, mas apareceram todas... Mas podes lançar a tua própria petição. Podes lançar a minha própria petição. Deixem os médicos falar, deixem os médicos falar e ganhar bem. Ora, não é isso que se faz, é uma política de cancelamento. Ainda por cima, não é isso que é uma política do género, vamos lá debater isto. Que eu acho, volto a dizer, um tema interessante. Não, é, tira a estátua, põe a estátua, é tudo assim. Eu, na semana passada, falava daquela história do beijo, porque há um que numa assembleia bate palmas, ou outro que dá um beijo, não sei o quê. E vinha notícia no jornal português que foi despedido porque bateu palmas na assembleia ou outro. E eu pergunto-me se há alguém de esquerda, e eu aqui, por acaso, na semana passada disse, e quando isto aconteceu nas empresas? O que eu estava a perguntar, que não acabei, porque foi na fala do Joaquim, e estava a interrompê-lo, foi quando os trabalhadores começarem a ser despedidos nas empresas porque batem palmas. O que é que as pessoas vão dizer? Vão aplaudir também? Quer dizer, nós chegámos a um momento de fanatismo, de censura, de radicalismo, de seita. Isto é tudo um espírito de seita, devo dizer. O que isto tudo trazanda é a seita. E depois tem uma qualificação ultraconservadora. O Caetano Voso tem uma música que é, não sei o que é da Coca-Cola, eu não vou cantar, primeiro estou rouca, segundo, porque eu não sei cantar. É uma música muito conhecida, onde ele fala de Coca-Cola. E, na altura, no Brasil, houve também um movimento contra a guitarra elétrica. De vários músicos, importantes. Fizeram uma manifestação contra a guitarra elétrica. Também é uma coisa espantosa. E o Caetano e a Nara Leão não foram. Que é uma coisa espantosa. Bom, mas nessa, que é verdadeiramente espantosa, agora não estou a ser irónica, ou seja, parabéns. Hoje parece-nos uma coisa impensável, uma manifestação contra a guitarra elétrica. E, à certa altura, com isto termino, o Caetano está num concerto e começa a cantar a música que tem a frase da Coca-Cola. E toda a gente achou que aquilo era uma expressão do imperialismo norte-americano. E começam a apopá-lo. E o Caetano diz, olha, se vocês forem na política, como são na estética, estamos feitos. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Se forem na política, como são na estética, estamos feitos.